Está entrando no ar, pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro. Bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão, também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje, no programa, iremos conversar com o professor Estélio Soares Tavares, júnior, professor do Departamento de Geologia da UFRR, e vamos tratar sobre o assunto sensoriamento remoto, geotecnologias e assuntos afins. Bom dia, professor Estélio. Seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom, inicialmente, bom dia. Muito prazer estar aqui nesse programa Por Dentro da Ciência. Um programa interessante, que já vem sendo passado todas as terça-feiras. É um prazer aqui debater sobre assuntos voltados à ciência. Professor, fala um pouco da sua formação, professor, para a gente, para os nossos ouvintes. Bom, a minha formação de graduação é Geologia. Eu fiz a Geologia na Universidade Federal do Pará, onde também eu cursei o mestrado em Geoquímica e Petrologia. E após, já aqui, como professor da UFRR, fiz o doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. Você fez o mestrado aonde e em que? Bom, o mestrado foi também na Universidade Federal do Pará, em Geoquímica, né? Na sub-área Geoquímica e Petrologia, né? Uma pós-graduação da Geologia. Só uma curiosidade, a gente tem ideia de exploração de petróleo, mas nessas cidades costeiras. Lá em Belém tem essa área de Geologia de Petróleo? Bom, tem, tem. A gente tem o curso de Geologia, né? Que prepara o geólogo e ele pode se especializar nessa formação. E tem também um curso de graduação lá em Geofísica, né? Forma-se também em Geofísicos, né? Que também... Poxa, desculpa interromper, mas Petrologia é o quê? Petro vem de pedra. Pode ser estudo das pedras e não do petróleo, não é? Exatamente. Petrologia é o estudo das rochas, né? O estudo do petróleo estaria embutido nessa área? Não, está embutido na Geologia. Não na Petrologia. Não na Petrologia, né? Na Geologia. É, então minha pergunta não teve sentido, concorda? Porque quando você falou Petrologia, eu imaginei estudo de Petróleo. É estudo de... É, mas o... E rochas, né? É, mas o estudo aí da exploração do petróleo, né? Ele faz parte do curso de Geologia também, né? Como a Petrologia também faz, tá? A gente já teve a oportunidade de entrevistar aqui, professor da Matemática, que fez mestrado em Campina Grande, simulando exploração de poços de petróleo. Estelle, explica pra gente, pros ouvintes e pra gente também, o que é essa área, sensoriamento remoto, o que é que tem de novo em Geotecnologia? Dá uma explicação pra gente, por favor. Bom, por isso que é com satisfação que eu aceitei aqui o convite aqui da entrevista pra poder, né, divulgar mais aí a área das Geotecnologias aqui. É, a universidade já tem muitos profissionais trabalhando nessa área, né, utilizando os recursos geotecnológicos nas diversas áreas, diversas áreas da ciência, né? Tanto das geossciências, da matemática, né, da computação, né, da biologia, da agronomia, né, em geral, todo o pessoal que trabalha com recursos naturais faz uso das geotecnologias. Mas, respondendo a sua pergunta, o censoramento remoto é uma das geotecnologias, né? O censoramento remoto, como o geoprocessamento, né, é um conjunto de técnicas que fazem parte das geotecnologias, né, que são essas tecnologias que trabalham com o tratamento do dado espacial. Toda tecnologia que utiliza, né, o dado espacial é considerada uma geotecnologia. E o censoramento remoto é uma delas, tá? O censoramento remoto é um conjunto de técnicas, né, destinado a estudar processos, fenômenos, eventos na superfície terrestre, sem o contato direto com o objeto, né, através, então, da emissão, da reflexão, da radiação eletromagnética, que é detectada por equipamentos, emissamentos, é, colocados remotamente, tá? Pode ser em nível terrestre, nível aéreo e até o nível orbital. Orbital, no caso satélite. Os satélites em órbita. E no caso, essas informações são obtidas como? Você falou que pode ser emissão, absorção, mas o que? Absorção térmica, por exemplo? Não, é, também, também, é, o censoramento remoto, né, ele trabalha em, especificamente em três regiões do espectro, né, na região do visível, que é essa que também nós trabalhamos aqui, e a região do infravermelho e das micro-ondas, né, o infravermelho, basicamente... Quando você fala a região do visível, eu imaginei aqui como físico, eu pego uma fotografia, é isso? Eu, enquanto o meu equipamento olho humano é que vai avaliar aqueles dados a partir de uma fotografia? É essa região do visível? É, na verdade, a avaliação, né, a interpretação do produto gerado por esses sensores é feita por nós na região do visível, obviamente, né, através do nosso sensor, que é o olho humano. Mas a reflexão e a emissão, né, da radiação eletromagnética realizada pelos objetos, né, na superfície terrestre, ela se dá nessas três regiões do espectro, na região do visível, né, então, é, essa radiação que chega à superfície, né, sabemos que é da principal fonte natural, que é o Sol, né, então ele emite em todas as regiões do espectro, né, conhecidas pelo homem na ciência. E, graças a Deus, na superfície terrestre, mais de 90% da radiação que chega do Sol, chega ou no visível ou no infravermelho. E aí, os objetos aqui, na superfície, absorvem, refletem ou transmitem essa radiação. E os sensores, né, em órbita ou em nível aéreo detectam essa radiação emitida por esses objetos ou refletida. Então, e essa emissão, essa reflexão se dá no visível, na região do visível e na região do infravermelho. Professor, me corrija se eu estiver errado, mas a radiação infravermelha é uma radiação de baixa energia. De certa forma, o sensoriamento remoto nessa faixa de espectro não é muito limitado exatamente por conta dessa baixa energia, porque você vai ter informações em uma camada muito pequena da superfície, não? Bom, veja bem, o sensoriamento remoto não trabalha em toda a região do infravermelho. Ele trabalha aproximadamente a partir dos 700 nanômetros, né? Ali, dos 700 nanômetros aproximadamente, até 0,7 micrômetros, para ficar na faixa dos micrômetros, até 15 micrômetros. Essa é a faixa que ele trabalha, tá? Falando em comprimento de ondas, né? Não lembro agora para fazer relação em frequência, em megahertz. Tá, explicar para os nossos ouvintes o que é essa medida de comprimento de onda. Imagine, você está aí no Rio Branco e passa uma onda, depois passa a outra. A distância entre uma crista, a parte mais alta da onda, e a parte mais alta da outra onda, é o que a gente chama de comprimento de onda. Exatamente, exato. A radiação eletromagnética é assim mesmo, né? E só complementando a informação do Roberto, esse comprimento, de certa forma, a gente pode relacionar com a energia daquela radiação. E no caso, especificamente, como eu e o Roberto somos físicos, nós sabemos que a radiação infravermelha é uma radiação de baixa energia. É o contrário, por exemplo, do ultravioleta, que é uma radiação, tanto que você tem os protetores solares, o VA, o VB, para proteger, porque são radiações de alta energia. Professor, você tem toda a razão, realmente. Em relação, em comparação ao ultravioleta, o infravermelho e até o visível, são de menor energia, né? O comprimento de onda é maior, e como você sabe, a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Mas ultravioleta, graças a Deus, a gente não trabalha, porque ele fica na atmosfera, né? Então, teoricamente, ele fica absorvido pelo ozônio na atmosfera. Ô, Stélio, me diz uma coisa. E que tipo de informação você pega nessa informação de censureamento remoto? Então, o objeto, como eu falei, ele emite e reflete nessas duas faixas, porque são as principais que chegam até a superfície terrestre, né? Provinidas do Sol. E esse sinal, então, é detectado pelos censores, né? Ou aéreo, né? A bordo de um avião, de um helicóptero, ou uma plataforma orbital, que nós chamamos de satélite, né? É detectado por eles esse sinal, que é, então, convertido num impulso elétrico, que depois é transformado num valor digital. E esse valor digital, que é transmitido para as estações de terra, né? Então, ao receber esse sinal, as estações de terra processam, fazendo uma analogia, né? A intensidade desse sinal com o tom de cinza, com uma tabela de cinza, tá? E a variação desses cinza, porque esses sinais chegam de uma determinada área na superfície, cada sensor detecta aquele sinal de uma área, não de objeto, é de uma área. E uma área pode ter vários objetos. E a variação desses sinais para as diversas áreas forma um arranjo de tom de cinza. E esse arranjo de tom de cinza constitui exatamente a imagem dos objetos na superfície terrestre. Estélio, para... Então, com o produto final, eu tenho uma imagem dos objetos, dos grandes objetos na superfície terrestre, que são os corpos d'água, o solo, a vegetação, né? As formas de relevo. Para deixar bem entendido para o ouvinte, eu estou imaginando o seguinte, aí você me corrija. O sol vem, a luz do sol vem, incide, por exemplo, sobre a cidade, sobre um campo de futebol que tem grama. E aí o meu sensor lá, o satélite, recebe aquilo, tem um tom de cinza. Ah, esse mesmo, essa mesma energia incidiu ali ao lado, numa piscina, que é água. Aí retorna outro tom de cinza. É em função, então, desse tom de cinza que você sabe, aqui é uma área de um tipo, aqui é uma área de outro tipo. É essa a analogia? Exatamente. E aí, essa tabela de tons de cinza já tem como você saber, a partir do infravermelho, que tipo de objeto é aquele ou você necessita do visível. O que eu quero dizer é o seguinte, esses dois exemplos que eu dei, se eu pegar esses valores lá nos tons de cinza, eu sei que aquilo é água, eu sei que aquilo é grama? Já existe essa correlação feita? Existe. Existem vários métodos de fotointerpretação. Isso nós chamamos de fotointerpretação. E existem vários métodos. É um método comparativo, onde outros já disseram que aqui é a grama do campo de futebol. Quando eu tenho uma outra imagem, eu comparo se for igual, eu digo, olha, isso também é uma grama do campo de futebol. E tem um método mais utilizado, que é o método de análise lógica, onde você vai construindo, né? Você vai construindo etapas, né? E para até chegar na sua interpretação. Você primeiro faz uma leitura, uma análise, uma correlação entre os elementos texturais, como nós chamamos da imagem, até interpretá-lo, né, propriamente dito. Então, basicamente, hoje nós temos esses dois métodos de análise lógica e de comparação. Mas é exatamente isso que ocorre, né? Quando os raios do Sol, né, incidem sobre a superfície, três processos simultaneamente vão ocorrer, né? Parte dessa radiação vai ser absorvida, outra parte refletida e outra parte transmitida. E o que controla isso é a composição interna da substância, né? É essa composição que vai definir o que se mais reflete, se menos reflete, né? Daí você consegue até ter uma ideia se aquilo é um minério, se aquilo é uma mata, se aquilo é uma rocha. Exatamente. É mesmo? Pode, é, exatamente por aí, né? Que a gente, né... Ô, professor, mas não seria mais fácil simplesmente tirar uma foto? Você tem até fotos de satélites extremamente, uma resolução extremamente alta. Se é uma análise superficial, digamos assim, é muito trabalho para ter uma informação que uma fotografia poderia resolver? É como eu falei, o produto que a gente interpreta aqui é uma imagem. É uma imagem. É uma imagem digital, né? Tá, mas eu estou falando uma imagem, uma fotografia mesmo. Não é... Porque veja que o senhor está fazendo um processamento das informações da radiação emitida pela superfície. Tá? Mas a fotografia também é a radiação que emite. Eu sei disso, mas você não tem a necessidade de fazer aquela comparação de tons de cinza, porque você já tem a imagem. A minha pergunta é, simplesmente, você tirar uma foto normal, como aquela que a gente vai ali na loja e revela, não é muito mais fácil do que... Até porque você vê colorido, não é tons de cinza. Qual seria o diferencial do sensoriamento remoto que faz ele valer a pena? Bom, eu não falei no início, então. Mas veja bem, uma das vantagens é que você vai obter informações de locais, né, extremamente remotos na superfície terrestre, né? Então vamos ficar aqui em Roraima, por exemplo, né? O extremo noroeste de Roraima, né? É de acesso quase que, né? O acesso quase que inacessível. Se você tiver acesso a essa mata, né? A essa região do noroeste de Roraima, é através de um transporte aéreo, de alto custo, né? Pra você chegar lá e bater uma foto lá, né? Obter uma fotografia, né? Daquela área, correto? Então, não tem como ter acesso, e acesso constante. E já uma imagem, né, de um sensor remoto vai obter de lá essa fotografia, né? Periodicamente, dependendo do sensor, pode ser em 10 em 10 dias, em 16 em 16 dias, ou até em 13 em 3 dias. Dependendo do sensor que você escolher pra obter essa imagem. Então, a grande vantagem do sensoramento remoto é essa, é que você vai estudar locais remotos, inóspitos, da superfície terrestre, né? Coloque inacessíveis, onde você não teria condições de acessar. Você deu o exemplo do noroeste de Roraima, é mata. Ali é uma mata muito densa, não é isso? Muito densa. Via o infravermelho, eu consigo ter ideia do que tem abaixo daquela mata? Porque no visível eu não consigo, eu só vou ver mata, né? Só vou ver vegetação, a cobertura, como o Poço Luiz Henrique falou. No infravermelho, eu consigo ter ideia do que tem ali embaixo daquela cobertura? É, no infravermelho, você realmente vai ter a resposta da interação da radiação com o objeto, né? No caso de uma região de vegetação densa, é com a vegetação, não com o solo que você vai, né? No caso, mas existem outros sensores, né? Outras radiações, outras regiões, desculpa, do espectro, onde você vai obter essa informação. Então, por exemplo, nós temos também, nós estamos discutindo o sensoramento remoto numa região que é do visível e do infravermelho. E nessas duas regiões, os sensores são sensores óticos. Vocês devem saber mais do que eu que a detecção se dá por instrumentos ópticos, né? Essa radiação nessa região. Mas podemos trabalhar também em regiões de menor energia ainda, que é a região do microondas, onde, onde no sensoramento remoto, nós trabalhamos entre um milímetro e um metro. o comprimento de onda. Dessa forma, a energia é mais baixa ainda. E nessa faixa, a informação que nós obtemos é a informação só de geometria do objeto. Como o comprimento de onda é mais longo, nós já estamos na faixa do milímetro e do metro, essa radiação alcança a superfície. Mesmo numa área de densa vegetação, de relevo bastante movimentado, ela alcança a superfície. A fonte geradora de tudo isso é o Sol, a luz do Sol. Não, no caso das microondas, não. No caso das microondas, é fonte de radiação artificial. Então, o satélite é provido de um sensor que produz a energia na região do microondas. Ele emite um pulso de microondas para a superfície da Terra. Esse pulso alcança a superfície e retorna. Quando ele entra em interação com o objeto, ele reflete em todas as direções. Uma daquelas direções é de volta àquela que ele emitiu. E aí o sensor detecta aquele sinal. Eu posso pensar em uma espécie de sensoreamento remoto de sinais térmicos? Que a Terra, a superfície, está emitindo calor. Tem como eu fazer um sensoreamento? Existe isso? Já se faz. O que eu falei do visível e da microondas, e do visível e do infravermelho, desculpa, no infravermelho, o sensoramento termólico, como eu falei, trabalha em 0,7 até aproximadamente 14, 15 micrômetros no comprimento de onda. Então, a partir de, se eu não errar, a partir de 3 micrômetros, 3, 4 micrômetros, já é termal. Já é faixa do termal. Então, o sensor lá, ele já vai detectar aquela radiação emitida pelos corpos na superfície terrestre, que é a faixa do termal. A gente está aqui na 95.9 FM com o programa Por Dentro da Ciência. Hoje tratando de censureamento remoto com o professor Estélio Soares Travalho, Departamento de Geologia da UFRR. Professor, deixa eu mudar um pouquinho o foco do assunto. Como é a questão financeira do censureamento remoto? Sabe que é uma coisa que me veio na cabeça? Atualmente está se tornando popular o uso desses drones. Já existe alguma coisa? Será que não seria, por exemplo, mais barato utilizar um drone, um desses aviões não tripulados para fazer o censureamento remoto ao invés de utilizar satélite? Como é o custo de acesso às imagens de um satélite? Como é? O senhor sabe? Bom, sei. Não, drone já está sendo, drone também já já vem sendo utilizado. A gente já tem também aqui na universidade alguns trabalhos já utilizando imagens de drones então a gente já vem trabalhando também utilizando essa tecnologia para obtenção de imagens o tratamento dessas imagens comparando também com imagens orbitais Bom, mas ainda não é muito do meu conhecimento mas ainda eu acredito que se comparar o custo e o benefício as imagens orbitais elas são ainda mais em conta. o custo disso é milhões de dólares é milhões de dólares Milhões de dólares o que? A imagem? Não, você implantar um programa um programa em que vai lançar um satélite para colocar em ordem da terra não, não era essa a minha pergunta por exemplo Vamos supor que hoje o senhor está trabalhando aqui no Universidade Federal de Roraima e quer de repente pegar uma imagem lá do TPQM Como é que o senhor faz? O senhor vai entrar provavelmente num site quanto é que o senhor paga para ter acesso a essa imagem? Muito bem Existem várias formas Eu posso obter ela gratuitamente ou posso obter com um custo um custo monetário Gratuitamente hoje o serviço geológico norte-americano ele tem uma cobertura de todo o globo terrestre com imagens orbitais óticas E qual a resolução dessas imagens? Essas imagens elas estão hoje as imagens de um programa do satélite Landsat que o primeiro foi lançado em 1972 o Landsat 1 e hoje a gente já está com o Landsat 8 O Landsat 8 ele é provido de dois sensores um sensor que produz imagens com uma resolução espacial de 30 metros mas ótima resolução espectral então são várias imagens nessas resoluções e uma imagem numa resolução espacial de 15 metros 15 metros? 15 metros Isso é gratuito essa imagem? Essa imagem é só você é gratuito é gratuito você abaixa tem o site tem um site você entra nesse site se registra e aí tem o catálogo lá para a escolha da imagem Explica para o nosso ouvinte o que é essa resolução de 15 metros de 10 metros Eu falei no início que o sensor detecta a radiação de uma determinada área no terreno então essa resolução espacial é o tamanho é a dimensão dessa área então vai da tecnologia daquele sensor ele detectar de uma área cada vez de menor dimensão quanto menor a dimensão significa mais tecnologia para a detecção daquele sinal e melhor resolução que quanto menor a área mais preciso é a imagem dos objetos dentro de uma área quanto maior a área mais objetos você tem então fazendo um paralelo aqui com o que a gente tem a gente vê muito do Google nossos terrenos antigos aqui de Boa Vista era 15 por 40 então uma imagem dessa eu já consigo delimitar um terreno de 15 numa imagem dessa do LandSat hoje existem processamentos de imagens que já é uma outra área do sensoramento remoto o processamento digital da imagem você pode utilizar programas para processar essas imagens de 30 e 15 e obter um produto de 15 metros um produto de 15 metros sem reamostragem sem reamostragem e aí daria para trabalhar muito bem um terreno desse aí de 15 por 40 para você então identificar os objetos dentro dessa área de 15 por 40 e falando do Google o Google a empresa Google ela deixa eu só voltar Estélio eu atrapalhei você na resposta da pergunta do professor Luiz Henrique que é bem curiosa você falou que tem essa imagem do LandSat de resolução de 15 metros que é gratuita e quando a gente paga por uma imagem qual é a diferença dela para uma gratuita e quanto custa uma imagem dessa para a gente ter ideia no momento eu vejo duas circunstâncias para você adquirir uma imagem a primeira se você quer então uma imagem de alta resolução espacial como a que o Google oferece o Google ele compra a imagem da GeoEyes GeoEyes é o sensor o satélite que adquire a imagem essas imagens o Google Map não é ele que produz não ele compra ele compra o Google o Google é uma empresa ele compra da outra empresa que detém os direitos da imagem do GeoEyes que é uma imagem de alta resolução ela é adquirida a 0.4 metros por 0.4 metros altíssima resolução ou seja 40 centímetros 40 por 40 centímetros eu consigo ver um cabo de vassoura tem 40 centímetros numa imagem dessa essa daí eu pago tu tem ideia quanto é uma imagem dessa se você quer uma imagem dessa vai ter custo muito custo por sinal não tenho ideia é mais de 10 mil reais com certeza mais de 10 mil reais dependendo do tamanho porque essas imagens elas são negociadas por quilômetro quadrado dependendo por quilômetro quadrado a outra circunstância é quando você também precisa de uma imagem de uma determinada época eu quero daquela época aí aí né de forma gratuita nem sempre você tem né quando você tem algum projeto que você tem que acuprar uma queimada uma área de queimada então você quer fazer o monitoramento você quer fazer o acompanhamento então você tem que ter imagem de várias épocas e às vezes isso não está disponível de forma gratuita então você tem que ir ao mercado e adquirir de forma com custo e esse custo tem várias empresas ou é só essa não tem várias empresas tem várias empresas inclusive tem empresas que negociam imagens também de 30 metros de 15 metros não é só de alta resolução de média resolução também Estela eu já ouvi o pessoal comentar e eu acredito que isso vai acontecer um dia que a prefeitura aqui assim como outras prefeituras pretendem usar a imagem de satélite para atualizar a área construída em função de pagamento de IPTU então isso é possível e eu posso automatizar isso quer dizer colocar uma inteligência artificial para pegar uma imagem antes por exemplo um terreno que era só terreno o cara foi lá construir uma casa de 40 metros quadrados depois fez uma reforma a casa foi para 100 a inteligência artificial já consegue comparar uma imagem de 10 anos atrás com a de hoje fazer essa diferença de área? Bom não sei te dizer se utilizando a inteligência artificial acredito que sim mas isso que você colocou aí já é feito aqui em Roraima já é feito eu mesmo já participei de várias perícias como professor lá na universidade sempre a justiça nos procura para dar esses laudos periciais não aqui em Boa Vista mas em Roraima sobre áreas aqui no interior do estado para comparar se a área estava desmatada há 5 ou 10 anos atrás comparar com hoje para ver a questão do desmatamento isso aí está comum já participei de várias perícias aqui para fazer agora é como a gente faz a gente faz utilizando uma técnica de foto interpretação tem que ter uma técnica então é a foto interpretação essa técnica de foto interpretação aí eu volto aquela pergunta que o professor Luiz Henrique fez é você enquanto ser humano olhar para a foto e interpretar com seus sensores os olhos ou isso é um é automatizado por tratamento de imagem nos programas é muito legal a sua pergunta veja bem essas imagens elas chegam para a gente de forma bruta bruta vocês sabem melhor do que eu são sinais esses sinais tem muito ruído então a primeira coisa que tem que ser feita é atenuar esses ruídos porque eles vão atrapalhar sua foto interpretação então você então atenua várias técnicas também vários processamentos para atenuar esses ruídos um dos principais é só uma explicação para os nossos ouvintes esses ruídos que o professor está falando não é ruído de som não são digamos assim defeitos na imagem de forma simples são outros sinais não aqueles emitidos pelo alvo de interesse e acaba atrapalhando a informação que a gente quer como por exemplo a atmosfera esse sinal ele vai atravessar a atmosfera e a atmosfera ela não é um vácuo ela tem é um meio que tem partículas essas partículas também absorvem emitem refletem a radiação e elas são também detectadas pelo sensor então para nós isso são ruídos então a gente não dá para eliminar completamente mas existem técnicas para atenuar então isso tem que ser o primeiro a ser feito para essa atenuação para a imagem então por isso que um juiz recorre a isso porque no laudo tudo isso vai sendo explicado para que tenha confiança naquela prova e no caso é visual mas o visual a partir de uma técnica uma análise comparativa ou uma análise sistemática como eu falei agora há pouco são técnicas aplicadas também existem programas que extraem informações automaticamente da imagem também hoje na comunidade científica essa extração automática de elementos da imagem são mais bem aceitas do que uma interpretação visual humana era uma pergunta que eu ia fazer eu estava aqui preparando sensoriamento remoto já tem aí algumas décadas de uso já deve ter quando eu pego uma imagem dessa eu tenho lá eu recebo lá um nível de cinza x já existe um banco de dados que relaciona todo nível de cinza de 10 por exemplo corresponde a uma vegetação de calcário de calcário não de acássia todo nível de cinza 12 é uma vegetação de capim por exemplo já existe essa correlação uma tabela esse nível de cinza é esse objeto esse nível de cinza já existe isso veja bem especificamente o nível de cinza eu acredito que não mas existe já é um conjunto não é só você não utiliza como elemento da imagem só o tons de cinza você você também analisa outros elementos que nós chamamos de elementos textuais então outros elementos são também extraídos analisados da imagem que conjuntamente com os tons de cinza levam você a sua interpretação então essa análise de conjunto já existe é o que nós chamamos de chaves já existem chaves padrões que dizem olha aqui é um solo né é outra é um solo terra preta então isso já existe que outra técnica viria acompanhada do censureamento remoto que outra chave por exemplo você poderia citar para agregar informações para facilitar esse entendimento então hoje nós já o censureamento remoto realmente não é utilizado de forma isolada né ele vem acompanhado de outras né você tem então também na ciência você sempre tem que ter uma segunda técnica para exatamente e qual é essa segunda técnica hoje já vem o próprio geoprocessamento né o geoprocessamento tem muitas técnicas dentro do geoprocessamento né de análise espacial de análise dos dados né que vem colaborar né que vem contribuir com aquela interpretação no censureamento remoto em geral os trabalhos de censureamento remoto eles vem acompanhado né com o tratamento do dado né utilizando técnicas de geoprocessamento né a a próprias os próprios meios de navegação utilizando o GPS também né eles 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 auxiliam também né na na localização daquela daquele objeto né na navegação no caminho né porque as vezes tem só um objeto em si são vários objetos tal distribuídos espacialmente então essa esse mapeamento esse levantamento utilizando o GPS né com vários meios hoje que a gente tem pra utilizar o GPS também contribui a própria cartografia também contribui a topografia também a topografia como é que como é que eu interpreto Estélio é curvas de níveis a partir de geoprocessamento você falou me veio a cabeça agora são tons de cinza como é que eu sei que aquilo ali é uma montanha tem um nivelamento isso é a partir de imagem visual ou dá pra tirar pelo RGB aí pelos tons de cinza não dá pra tirar pelos tons de cinza inclusive a extração automática da drenagem né dos recursos hídricos né a gente retira de uma imagem isso automaticamente né precisa mais você olhar e com a mão retirar né isso pode ser feito de forma automática né e é pelos tons de cinza né então o programa ele interpreta a variação de tons de cinza e uma imagem claro aí eu uso o sensacionamento remoto porque os corpos hídricos eles absorvem a energia tanto do visível como do ilifé vermelho então o tom de cinza dele deve ser né teoricamente muito próximo de zero né naquela escala lá é muito próximo de zero não é zero porque nossos rios ou às vezes tem material em suspensão sedimentos ou às vezes até poluidores mesmo né nos rios e isso reflete a radiação e aí aumenta o tom de cinza tá mas é e aí o que os programas fazem é detectar uma variação brusca e alinhada do tom de cinza que é o caso de uma drenagem de um rio de um canal então aquele canal ele vai ter né das áreas adjacentes ele vai ter uma variação muito brusca do tom de cinza e vai estar alinhada né vai estar alinhada porque é um rio né é um canal e aí é essa disposição espacial que os programas detectam né pra extrair a drenagem no caso da altimetria é também é em função do tom de cinza então aquelas superfícies de maiores altitudes vão ter tons de cinza mais claros e de menor altitude tons de cinza mais baixos né e aí você vai ter uma imagem só olhando essa imagem em tom de cinza aí você vai ver a serra a montanha né exatamente com um tom de cinza mais claro formando né bem a geometria da montanha ali com um tom de cinza mais claro em volta mais escuro então essa imagem te dá totalmente a ideia da altimetria e você pode fazer o levantamento Estélio o sensoriamento remoto ele permite você ter uma informação digamos assim um pouco mais profunda deixa eu dar um exemplo do que me veio na cabeça vamos supor que você tenha um fazendeiro que quer desmatar uma determinada área para fazer plantação de repente ele vê lá uma rocha na superfície só que aquela rocha pode ser tipo um iceberg a maior parte dela está enterrada tá certo se for uma rocha pequena ele é fácil de tirar mas se for uma rocha muito grande economicamente talvez não seja viável é possível por uma imagem isso é só um exemplo que eu estou dando mas é possível por exemplo por esses tons de cinza por essa análise que o sensoriamento remoto tem de certa forma inferir o que está no subsolo em função da imagem superficial bom professor eu lhe agradeço porque vai me dar a oportunidade de eu responder isso aqui o seguinte o sensoriamento remoto em si ele não resolve não só nesse caso em qualquer outro caso ele sozinho não resolve você tem que ter uma análise conjunta de uma outra ciência até então nesse caso específico o sensoriamento remoto vai mostrar que ele tem uma rocha e quem sabe até a composição você dizer olha aqui é um granito é uma rocha granítica olha uma rocha granítica aqui ao lado tem uma outra rocha e aí você pode até construir um mapa e saber sobre a geologia daquela área e tendo essa informação geral da geologia aí você pode então já inferir sobre o volume desses corpos mas não é que não foi pelo assessoramento remoto o assessoramento remoto ele não vai te dar essa informação profunda ele sempre a informação dele vem acompanhada às vezes até de outras inícios porque de repente economicamente não seja viável você pegar outra técnica para descobrir aquilo lá talvez só aquela informação já de certa forma descarta o que eu quero dizer é o seguinte que o censoramento remoto ele sempre tem que vir acompanhado de uma outra técnica de outra técnica para você então ter o laudo completo ele realmente não tem como evitar uma visita a campo não o censoramento remoto ele não na geologia nas geossciências nós consideramos o censoramento remoto como um meio auxiliar um meio auxiliar ele não vai não é definitivo ele não vai não vai chegar e resolver evitar de ter uma visita ao campo como você disse exatamente esse na geologia essa questão a gente leva que a gente discute até hoje obviamente que reduz os custos dos trabalhos de campo na década de 70 se levava 30 35 dias um levantamento de campo geológico hoje não em 3 dias 4 dias 5 dias você já se resolve com a informação do geoprocessamento já vai você já vai por exemplo o serviço geológico brasileiro hoje ele usa a geofísica ele usa o censoramento remoto o geoprocessamento nos levantamentos e ele já vai nos pontos de helicóptero desce naquele ponto e faz não sai em campanha mais assim de 30 a 35 dias dezenas de pessoas olha aí como é interessante então tons de cinza não significa só aqueles livros sensuais tem a ver com geologia com ciência tons de cinza é exato vamos falar um pouco agora entender um pouco sobre tua formação fala pra gente o que você estudou no seu doutorado o que você obteve você fez doutorado aonde? eu fiz o doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais então até hoje o instituto após graduação no instituto lá no INPE até hoje os trabalhos as pesquisas são voltadas para a metodologia então são pouco aplicativas são mais metodológicas as teses lá e a minha tese então ela usou obviamente o censureamento remoto aplicado a geologia em específico eu estudei as grandes linhas estruturais que representam fraqueza cristal e eu utilizei como área o norte do estado aqui de Roraima então foram grandes linhas estruturais que eu foto interpretei através das imagens do censureamento o que são linhas estruturais são linhas para a geologia para a geologia são as falhas as falhas geológicas as fraturas na crosta terrestre o que nós chamamos uma rocha quando está falhada fraturada então isso se reflete essas estruturas são planos e esses planos eles interceptam a superfície do terreno formando constituindo linhas então isso é fácil de você observar em uma imagem porque quando você fala assim eu fico imaginando linhas tem que ser muito grande para você ver em uma imagem de satélite e elas são muito grandes dependendo da resolução a gente pode ver de várias dimensões agora vou responder a sua primeira pergunta a gente identifica é que o relevo as formas de relevo e os rios eles se instalam acompanhando essas linhas estruturais essas fraturas nós chamamos de descontinuidades na superfície terrestre então eles acompanham por exemplo se a gente pegar o rio branco vários trechos do rio branco estão acompanhando são retilíneos ou suavemente curvilíneos porque eles acompanham essas linhas estruturais então o que a gente interpreta são esses alinhamentos desses cursos d'água os alinhamentos das formas de relevo o que a gente foto interpreta são esses alinhamentos e esses alinhamentos quando foto interpretado alguns deles vão representar essas fraturas essas estruturas geológicas em geral e aí você tratou com isso no doutorado aplicando novas técnicas desenvolvendo o que? desenvolvendo técnicas de processamento digital de imagem para realçar essas estruturas nas imagens essas linhas essas fraturas elas separam o que professor? a minha pergunta é por exemplo se você identifica uma linha você pode dizer que por exemplo do lado direito tem uma coisa do outro lado tem outra coisa? pode se essa linha for um contato geológico são duas litologias dois tipos de rochas diferentes mas o mais importante você não vai analisar uma em si uma linha individualmente você vai você vai analisar como nós chamamos um arranjo serão várias linhas é o arranjo dessas linhas porque elas vão ser condutos de fluidos e com esses fluidos você vai ter pode ter que informações você pode tirar você vai ter mobilizados minerais bens minerais então o intuito principal era esse você ter a interpretação desse arranjo estrutural porque para pesquisa mineral antes de tudo vale entender o arranjo estrutural da área pelo arranjo estrutural já é um indício de acumulações exato minerais de bens minerais e vocês bom imagino que vocês tem um foco grande nessa questão econômica agora deixa antes da gente ir adiante o professor o senhor está falando de mineral eu já dei várias aulas para as turmas de geossciências uma coisa que eu brinco muito com eles é que eles gostam de estudar pedras e eles brincam dizendo que não que não são pedras são rochas qual é a diferença fala para os nossos ouvintes qual é a diferença de uma pedra para um minério para uma rocha qual é a diferença a geologia é aquela ciência que trata da origem da formação da história do nosso planeta de tudo aquilo que compõe o nosso planeta em especial o principal constituinte da nossa da nossa superfície aqui do planeta são as rochas a rocha é um conjunto de elementos que nós chamamos de minerais os minerais agregados formam uma rocha quando você pega por exemplo uma substância que é um mineral vamos pegar por exemplo o grão de areia peguei um grão de areia é um mineral é um quartzo que é o grão de areia é o quartzo agora o quartzo junto com outro mineral junto com outro mineral formou isso formou agregados ali constituem uma rocha rocha e mineral a pedra é o nome vulgar para um fragmento de rocha para um fragmento de mineral que você encontra no solo e aí vulgarmente nós denominamos de pedra engraçado de onde vem esse vulgar porque a gente na física até já já deixou já entrou no conhecimento popular a gente não diz não é correto dizer eu peso 10 quilos eu peso 50 quilos o correto é dizer a minha massa é de 10 quilos mas você já vê que isso isso já incorporou na fala popular isso mundial viu isso não é na história do Brasil não então de repente pedra também já incorporou a gente fala na sala de aula na formação do aluno a gente não vai falar pedra mas no meu dia a dia na minha casa eu vou falar pedra a mesma coisa eu aproveito para dizer na questão do satélite a gente fala no nosso dia a dia imagem de satélite mas não é a imagem é do sensor os sensores é verdade os sensores o satélite é apenas o que carrega os sensores mas no dia a dia até eu falo a gente está falando aqui na 95.9 FM no programa por dentro da ciência com o professor Estélio Soares sobre sensoriamento remoto e geotecnologias Estélio vamos falar um pouco agora para os nossos ouvintes sobre o nosso curso de geologia é um curso novo aquele habilita o aluno como é que está a formação faz um pouco da propaganda desse curso o curso de geologia ele foi criado a sua primeira turma iniciou em 2008 aqui então ele está completando agora em 2018 10 anos estamos lá se mobilizando para fazer uma semana churrasco vai ser grande vai com certeza estamos se mobilizando para fazer uma semana acadêmica em comemoração aos 10 anos do curso então é um curso de 10 anos já tem formados ainda considero particularmente que tem formado poucas pessoas ainda nesses 10 anos não sei te dizer quantos mas menos de 20 com certeza deve estar chegando próximo desse número de pessoas formadas como eu digo em sala de aula o curso ele ele forma um profissional né não para uma uma região específica né ele forma para vamos dizer assim numa escala só para o Brasil né tá então o aluno tem que entrar lá entender que ele vai ser formado que ele vai concorrer a concursos nacionais né dificilmente ele vai ser absorvido aqui no mercado local né era isso que eu ia perguntar localmente você tem notícia desses poucos formados eles já estão onde é que estão empregados e nacionalmente como é que está o mercado para quem terminou geologia é localmente nós já temos a maioria dos poucos formados tem se colocado aqui no mercado local tem criado empresas até né já temos alguns ex-alunos com que tiveram sucesso na formação de empresas é empresas que trabalham mais na área de geoprocessamento então eles fazem aqueles relatórios de EIA-RIMA relatórios de pactos ambientais trabalham com isso fazem levantamentos utilizando o geoprocessamento assinam também a extração tem que ter a assinatura de um geólogo a extração de areia prospecção mineral também temos temos alunos aqui na verdade em uma empresa privada aqui tem só uma né de mineração né então lá tem tem dois alunos um ou dois alunos empregados da primeira turma temos outros alunos empregados também na em órgãos do governo que precisam de geólogo é como a secretaria de saúde né que cava poços cava poços então precisa do geólogo ali pra acompanhamento então temos alunos empregados ali também é temos alunos empregados é que trabalham também na perfuração de poços né que já tem empresas pequenas mas tem você falou de poços na minha época de poços de água na minha época de ginásio isso já faz algumas décadas a gente procurava curso de técnica e geologia porque a Petrobras era quem absorvia hoje ainda é quem mais absorve o geólogo é a Petrobras é bom eu vou arriscar te dizer que sim é Petrobras a a é olhando tendo uma visão nacional acho que sim mas por exemplo tem regiões no Brasil como no Pará que existem várias outras empresas de mineração que absorvem bem então dependendo da época o mercado é aquecido e absorve bem tá esses geólogos e é como eu digo aqui não tem tantas empresas mas na Amazônia já tem o Pará tem empresas de mineração bastante empresas de mineração Minas Gerais e tem a Petrobras que de vez em quando abre concurso inclusive na primeira turma um aluno nosso conseguiu trabalha até hoje na Petrobras desde ele se formou em 2012 quando a primeira turma se formou prestou concurso na Petrobras foi aprovado e está na Petrobras até hoje então já tem um aluno ali na Petrobras formado aqui pela gente formado pela UFRR professor a gente agradece a entrevista foi muito boa foi uma aula de geoprocessamento sensoriamento remoto muito boa eu tenho pena porque a gente não conseguiu abordar e aí já fica o convite para o nosso programa dos trabalhos que vocês têm desenvolvido aqui no estado e aí já fica o convite a gente é elencado tem vários trabalhos que você orientou eu fiz parte de banca para você trazer isso aí a gente agradece muito o seu aceite e como falei fica o convite obrigado Estélio bom eu que agradeço o agradecimento é meu por ter essa oportunidade de ter essa conversa aqui eu adorei também essa conversa aqui obrigado pessoal e agradecemos a vocês ouvintes por estarem conosco hoje e contamos com vocês novamente terça-feira na 95.9 FM aqui no programa Por Dentro da Ciência uma iniciativa do Departamento de Física da Universidade Federal de Roraes até lá você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95.9 FM do Departamento de Física